Passando por aqui para falar um pouquinho sobre perdão, que é uma coisa que não está rolando muito nessa edição do BBB. O pessoal tem se posicionado de uma maneira bastante raivosa, às vezes bastante até agressiva em relação a algumas atitudes dos participantes. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é esse perdão e o que a gente precisa para perdoar. O perdão é uma mudança voluntária, eu preciso querer perdoar e ele marca uma mudança da gente de atitude, de sentimento, de postura em relação a algum tipo de agressão ou alguma situação, por exemplo, de ofensa que a gente passou. O perdão, ele é diferente do deixar de lado, ele é diferente do desculpar, ele é diferente do esquecer, do só passar por cima. Ele é um processo um pouco mais complexo e envolve uma certa transformação. Alguém me ofendeu, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, eu fiquei com sentimentos negativos, eu pensei em vingança, em revanche, mas eu elaboro essas questões dentro de mim. Eu posso até enquadrar a pessoa que me incomodou, eu posso de alguma forma deixar claro que aquilo me incomodou. Eu posso colocar alguns limites para que as relações passem a funcionar de uma maneira melhor daqui para frente, mas eu passo por cima disso, eu transformo isso em uma mudança minha de atitude, em uma nova posição minha, deixando esses sentimentos de vingança, esses sentimentos mais negativos de lado. Eu me transformo para que a relação possa continuar ou para que a gente possa aprender ou reaprender a se relacionar. É um processo, como eu disse, um pouco mais complexo que só uma desculpa, só passar por cima do que aconteceu e envolve possivelmente também uma expectativa de que o outro vai entender esse meu perdão e vai passar a funcionar de uma maneira distinta também, uma maneira diferente, uma maneira que não me ofenda mais. É um processo um pouco mais elaborado, é um processo que pode demorar um pouquinho mais para acontecer e ele exige um certo grau de desprendimento, de maturidade, de elaboração por parte de quem se sentiu ofendido. Eu acho que está faltando um pouco disso no BBB e espero que ao longo do programa essa atitude de perdoar seja melhor trabalhada, porque o perdão faz bem não só para quem é perdoado, mas para quem perdoa. A gente se libera de uma série de sensações negativas e pode caminhar melhor.